Como filho de Deus, é meu direito divino receber abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sei que Deus e os anjos querem que eu seja próspero. Nesta noite, eu mergulho num sono profundo, saudável, amoroso e enriquecedor sob a proteção dos oito arcanjos de Deus. São Miguel, Rafael, Gabriel, Gadiel, Patiel, Baraquiel, Gamaliel e Chamuel. Venham até mim, os oito arcanjos poderosos, e coloquem em minha vida, abundância, felicidade e prosperidade. Eu sei que a partir deste momento, a nossa conexão começa a ser criada, e durante toda a noite, a minha casa será visitada pelas expressões de Deus aqui na Terra. Eu sei que vocês me escutam quando eu chamo. Ajudem-me a encontrar soluções para os problemas da minha vida, e se for do agrado de Deus, que o que eu pedi seja concedido. Eu sei que eu mereço, e eu sei que minhas orações são genuínas e cheias de amor. Eu decido, a partir de hoje, experimentar felicidade e abundância de forma transbordante em cada pedacinho da minha vida. Eu peço a intercessão dos oito arcanjos para viver uma vida abundante na minha família, nos meus relacionamentos com as pessoas, no meu trabalho e na minha vida financeira. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Gadiel, o arcanjo cujo nome significa Deus é minha riqueza. Traz para minha vida, riqueza de paz, de amor, de união, de esperança e de saúde. Gadiel, eu preciso de sua ajuda na minha vida agora. Eu quero a obstrução inconsciente ou consciente do meu cérebro, por favor, liberte-me para que eu possa obter a máxima abundância e prosperidade da minha vida. Preciso da sua ajuda, pois sou digno de merecer o melhor da vida. Esclareça-me e mostre-me o caminho que leva à abundância e à prosperidade, para que eu saiba por onde seguir. Não quero me desviar. Por favor, me ajude. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Patiel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que abre. Abre, neste momento, todos os meus caminhos e os da minha família, para que sejamos um receptáculo de amor de Deus e felicidade absoluta. Patiel, meus desejos são entregues a você por esta oração durante a minha noite de sono. Eu sei que tu tens o poder de manifestar felicidade, abundância e prosperidade, abrindo todos os meus caminhos. Peço-lhe que me ajude e me guie a abrir a minha fortuna de uma maneira que tudo possa fluir facilmente para a minha realidade, especialmente abundância e prosperidade. Confio em ti, fazendo esta oração, e sei que o meu pedido será correspondido. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Baraquiel, ó arcanjo cujo nome significa benção de Deus. Derrama em minha casa uma chuva de bênçãos infinitas, da misericórdia do meu Pai amado, Deus eterno e Todo-Poderoso. Baraquiel, faço esta oração com a intenção de que você possa abrir o meu coração para que eu possa estar propenso a receber a boa sorte que eu mereço. Quero convidar tudo o que é de Deus para que entre em minha vida e por isso eu busco a sua ajuda. Por favor, me guie e me conduza a um caminho para que eu possa permanecer positivo e atrair toda a positividade que eu preciso, como um imã que atrai metais. Quero cumprir os meus desejos e olho para você em busca de ajuda. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa recompensa de Deus. Entregue-me o que eu mereço, o que foi preparado para mim sobre as ordens divinas e que se move pela força do Espírito Santo. Gamaliel, precioso doador de presentes, faço-lhe esta oração para pedir ajuda para cumprir os meus desejos. Tu tens o poder de realizar milagres e realizar os meus sonhos. Eu confio em ti para que possas fazer isso acontecer. Eu estou totalmente aberto e falo através da sinceridade, colocando minhas intenções e desejos à sua frente. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que busca a Deus. Me apresente o caminho para estreitar ainda mais a minha relação com Deus, para que a minha vida seja abençoada e tocada por tudo aquilo que vem de Deus e que é bom. Querido Chamuel, eu abro o meu coração e rogo que me ajude a curar e reconhecer que eu sou digno e merecedor de receber os dons de abundância de Deus em minha vida. Ajude-me a lembrar que há mais do que o suficiente e que é meu direito divino experimentar a abundância de todas as maneiras, amor, alegria, felicidade, saúde, riqueza e realizações. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cubra nesta noite de sono, que cubra a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com a vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção em meu lar, na minha família. Guardai o meu trabalho, meus negócios, meu dinheiro e todos os meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, eu peço que os vossos raios curativos desçam sobre mim, me concedendo saúde e cura. Guardai os meus corpos físicos, mentais e espirituais, livrando-me de todas as doenças. Expandie a vossa beleza curativa na minha casa, nos meus familiares, no trabalho que eu executo e também com as pessoas com quem eu convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar os conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, Trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo sempre palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance dos meus objetivos, da felicidade que eu mereço. Eu durmo e manifesto uma vida renovada, cheia de amor, de saúde e prosperidade. A minha vida está nas mãos de Deus e bem cuidada pelos oito arcanjos. Tudo é maravilhoso a partir de agora, porque é meu merecimento ser feliz. Eu abro as portas do meu coração e eu deixo o amor divino entrar. Que assim seja feito, por toda a eternidade, agora e sempre. Amém. Como filho de Deus, é meu direito divino receber abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sei que Deus e os anjos querem que eu seja próspero. Nesta noite, eu mergulho num sono profundo, saudável, amoroso e enriquecedor, sob a proteção dos oito arcanjos de Deus, São Miguel, Rafael, Gabriel, Gadiel, Patiel, Paraquiel, Gamaliel e Chamuel. Venham até mim, os oito arcanjos poderosos, e coloquem em minha vida, abundância, felicidade e prosperidade. Eu sei que a partir deste momento, a nossa conexão começa a ser criada, e durante toda a noite, a minha casa será visitada pelas expressões de Deus aqui na Terra. Eu sei que vocês me escutam quando eu chamo. Ajudem-me a encontrar soluções para os problemas da minha vida, e se for do agrado de Deus, que o que eu pedi seja concedido. Eu sei que eu mereço, e eu sei que minhas orações são genuínas e cheias de amor. Eu decido a partir de hoje, experimentar felicidade e abundância de forma transbordante, em cada pedacinho da minha vida. Eu peço a intercessão dos oito arcanjos, para viver uma vida abundante na minha família, nos meus relacionamentos com as pessoas, no meu trabalho, e na minha vida financeira. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Gadiel, o arcanjo cujo nome significa Deus é minha riqueza, Traz para minha vida, riqueza de paz, de amor, de união, de esperança e de saúde. Gadiel, eu preciso de sua ajuda na minha vida agora. Eu quero a obstrução inconsciente ou consciente do meu cérebro, por favor, liberte-me para que eu possa obter a máxima abundância e prosperidade da minha vida. Preciso da sua ajuda, pois sou digno de merecer o melhor da vida. Esclareça-me e mostre-me o caminho que leva à abundância e à prosperidade, para que eu saiba por onde seguir. Não quero me desviar. Por favor, me ajude. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Patiel, o arcanjo cujo nome significa aquele que abre. Abre, neste momento, todos os meus caminhos e os da minha família, para que sejamos um receptáculo de amor de Deus e felicidade absoluta. Patiel, meus desejos são entregues a você por esta oração durante a minha noite de sono. Eu sei que tu tens o poder de manifestar felicidade, abundância e prosperidade, abrindo todos os meus caminhos. Peço-lhe que me ajude e me guie a abrir a minha fortuna de uma maneira que tudo possa fluir facilmente para a minha realidade, especialmente abundância e prosperidade. confio em ti, fazendo esta oração e sei que o meu pedido será correspondido. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Barakiel, o arcanjo cujo nome significa benção de Deus. Derrama em minha casa uma chuva de bênçãos infinitas da misericórdia do meu Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso. Barakiel, faço esta oração com a intenção de que você possa abrir o meu coração para que eu possa estar propenso a receber a boa sorte que eu mereço. Quero convidar tudo o que é de Deus para que entre em minha vida e por isso eu busco a sua ajuda. Por favor, me guie e me conduza a um caminho para que eu possa permanecer positivo e atrair toda a positividade que eu preciso como um imã que atrai metais. Quero cumprir os meus desejos e olho para você em busca de ajuda. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa recompensa de Deus. Entregue-me o que eu mereço, o que foi preparado para mim sobre as ordens divinas e que se move pela força do Espírito Santo. Gamaliel, precioso doador de presentes, faço-lhe esta oração para pedir ajuda para cumprir os meus desejos. Tu tens o poder de realizar milagres e realizar os meus sonhos. Eu confio em Ti para que possas fazer isso acontecer. Eu estou totalmente aberto e falo através da sinceridade, colocando minhas intenções e desejos à sua frente. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que busca a Deus. Me apresente o caminho para estreitar ainda mais a minha relação com Deus, para que a minha vida seja abençoada e tocada por tudo aquilo que vem de Deus e que é bom. Querido Gamaliel, eu abro o meu coração e rogo que me ajude a curar e reconhecer que eu sou digno e merecedor de receber os dons de abundância de Deus em minha vida. Ajude-me a lembrar que há mais do que o suficiente e que é meu direito divino experimentar a abundância de todas as maneiras, amor, alegria, felicidade, saúde, riqueza e realizações. Queridos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cubra nesta noite de sono, que cubra a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com a vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção em meu lar, na minha família. Guardai o meu trabalho, meus negócios, meu dinheiro e todos os meus bens. trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, eu peço que os vossos raios curativos desçam sobre mim, me concedendo saúde e cura. Guardai os meus corpos físicos, mentais e espirituais, livrando-me de todas as doenças. Expandie a vossa beleza curativa na minha casa, nos meus familiares, no trabalho que eu executo e também com as pessoas com quem eu convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar os conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas, fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo sempre palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance dos meus objetivos, da felicidade que eu mereço. Eu durmo e manifesto uma vida renovada, cheia de amor, de saúde e prosperidade. A minha vida está nas mãos de Deus e bem cuidada pelos oito arcanjos. Tudo é maravilhoso a partir de agora, porque é meu merecimento ser feliz. Eu abro as portas do meu coração e eu deixo o amor divino entrar. Que assim seja feito por toda a eternidade, agora e sempre. Amém. Como filho de Deus, é meu direito divino receber abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sei que Deus e os anjos querem que eu seja próspero. Nesta noite, eu mergulho num sono profundo, saudável, amoroso e enriquecedor sob a proteção dos oito arcanjos de Deus. São Miguel, Rafael, Gabriel, Gadiel, Patiel, Baraquiel, Gamaliel e Chamuel. Venham até mim, os oito arcanjos poderosos, e coloquem em minha vida abundância, felicidade e prosperidade. Eu sei que a partir deste momento, a nossa conexão começa a ser criada e durante toda a noite, a minha casa será visitada pelas expressões de Deus aqui na Terra. Eu sei que vocês me escutam quando eu chamo. ajudem-me a encontrar soluções para os problemas da minha vida e se for do agrado de Deus, que o que eu pedi seja concedido. Eu sei que eu mereço e eu sei que minhas orações são genuínas e cheias de amor. Eu decido, a partir de hoje, experimentar felicidade e abundância de forma transbordante em cada pedacinho da minha vida. Eu peço a intercessão dos oito arcanjos para viver uma vida abundante na minha família, nos meus relacionamentos com as pessoas, no meu trabalho e na minha vida financeira. Eu invoco, neste momento, a presença do arcanjo Gadiel, o arcanjo cujo nome significa Deus é minha riqueza, traz para minha vida riqueza de paz, de amor, de união, de esperança e de saúde. Gadiel, eu preciso de sua ajuda na minha vida agora. Eu quero a obstrução inconsciente ou consciente do meu cérebro, por favor, liberte-me para que eu possa obter a máxima abundância e prosperidade da minha vida. Preciso da sua ajuda, pois sou digno de merecer o melhor da vida. Esclareça-me e mostre-me o caminho que leva à abundância e à prosperidade, para que eu saiba por onde seguir. Não quero me desviar, por favor, me ajude. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Patiel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que abre. Abre neste momento todos os meus caminhos e os da minha família, para que sejamos um receptáculo de amor de Deus e felicidade absoluta. Patiel, meus desejos são entregues a você por esta oração durante a minha noite de sono. Eu sei que tu tens o poder de manifestar felicidade, abundância e prosperidade, abrindo todos os meus caminhos. Peço-lhe que me ajude e me guie a abrir a minha fortuna de uma maneira que tudo possa fluir facilmente para a minha realidade, especialmente abundância e prosperidade. Confio em ti fazendo esta oração e sei que o meu pedido será correspondido. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Barakiel, o arcanjo cujo nome significa benção de Deus. Derrama em minha casa uma chuva de bênçãos infinitas, da misericórdia do meu Pai amado, Deus eterno e Todo-Poderoso. Barakiel, faço esta oração com a intenção de que você possa abrir o meu coração para que eu possa estar propenso a receber a boa sorte que eu mereço. Quero convidar tudo o que é de Deus para que entre em minha vida e por isso eu busco a sua ajuda. Por favor, me guie e me conduza a um caminho para que eu possa permanecer positivo e atrair toda a positividade que eu preciso como um imã que atrai metais. Quero cumprir os meus desejos e olho para você em busca de ajuda. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa recompensa de Deus. Entregue-me o que eu mereço, o que foi preparado para mim sobre as ordens divinas e que se move pela força do Espírito Santo. Gamaliel, precioso doador de presentes, faço-lhe esta oração para pedir ajuda para cumprir os meus desejos. Tu tens o poder de realizar milagres e realizar os meus sonhos. Eu confio em ti para que possas fazer isso acontecer. Eu estou totalmente aberto e falo através da sinceridade, colocando minhas intenções e desejos à sua frente. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que busca a Deus. me apresente o caminho para estreitar ainda mais a minha relação com Deus, para que a minha vida seja abençoada e tocada por tudo aquilo que vem de Deus e que é bom. Querido Chamuel, eu abro o meu coração e rogo que me ajude a curar e reconhecer que eu sou digno e merecedor de receber os dons de abundância de Deus em minha vida. ajude-me a lembrar que há mais do que o suficiente e que é meu direito divino experimentar a abundância de todas as maneiras amor, alegria, felicidade, saúde, riqueza e realizações. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cubra nesta noite de sono, que cubra a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com a vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Livrai-me de pessoas negativas, espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção em meu lar, na minha família. Guardai o meu trabalho, meus negócios, meu dinheiro e todos os meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, eu peço que os vossos raios curativos desçam sobre mim, me concedendo saúde e cura. Guardai os meus corpos físicos, mentais e espirituais, livrando-me de todas as doenças. Expandie a vossa beleza curativa na minha casa, nos meus familiares, no trabalho que eu executo e também com as pessoas com quem eu convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar os conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da Anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas, fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo sempre palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance dos meus objetivos, da felicidade que eu mereço. Eu durmo e manifesto uma vida renovada, cheia de amor, de saúde e prosperidade. A minha vida está nas mãos de Deus e bem cuidada pelos oito arcanjos. Tudo é maravilhoso a partir de agora, porque é meu merecimento ser feliz. Eu abro as portas do meu coração e eu deixo o amor divino entrar. Que assim seja feito, por toda a eternidade, agora e sempre. amém. Como filho de Deus, é meu direito divino receber abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sei que Deus e os anjos querem que eu seja próspero. Nesta noite, eu mergulho num sono profundo, saudável, amoroso e enriquecedor sob a proteção dos oito arcanjos de Deus, São Miguel, Rafael, Gabriel, Gadiel, Patiel, Barakiel, Gamaliel e Chamuel. Venham até mim, os oito arcanjos poderosos, e coloquem em minha vida, abundância, felicidade e prosperidade. Eu sei que a partir deste momento, a nossa conexão começa a ser criada e durante toda a noite, a minha casa será visitada pelas expressões de Deus aqui na Terra. Eu sei que vocês me escutam quando eu chamo. Ajudem-me a encontrar soluções para os problemas da minha vida e se for do agrado de Deus, que o que eu pedi seja concedido. Eu sei que eu mereço e eu sei que minhas orações são genuínas e cheias de amor. Eu decido a partir de hoje experimentar felicidade e abundância de forma transbordante em cada pedacinho da minha vida. Eu peço a intercessão dos oito arcanjos para viver uma vida abundante na minha família, nos meus relacionamentos com as pessoas, no meu trabalho e na minha vida financeira. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gadiel. O arcanjo cujo nome significa Deus é minha riqueza, traz para minha vida riqueza de paz, de amor, de união, de esperança e de saúde. Gadiel, eu preciso de sua ajuda na minha vida agora. Eu quero a obstrução inconsciente ou consciente do meu cérebro, por favor, liberte-me para que eu possa obter a máxima abundância e prosperidade da minha vida. Preciso da sua ajuda, pois sou digno de merecer o melhor da vida. Esclareça-me e mostre-me o caminho que leva à abundância e à prosperidade, para que eu saiba por onde seguir. Não quero me desviar, por favor, me ajude. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Patiel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que abre. Abre neste momento todos os meus caminhos e os da minha família, para que sejamos um receptáculo de amor de Deus e felicidade absoluta. Patiel, meus desejos são entregues a você por esta oração durante a minha noite de sono. Eu sei que tu tens o poder de manifestar felicidade, abundância e prosperidade, abrindo todos os meus caminhos. Peço-lhe que me ajude e me guie a abrir a minha fortuna de uma maneira que tudo possa fluir facilmente para a minha realidade, especialmente abundância e prosperidade. Confio em ti fazendo esta oração e sei que o meu pedido será correspondido. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Baraquiel, o arcanjo cujo nome significa benção de Deus. Derrama-a em minha casa uma chuva de bênçãos infinitas, da misericórdia do meu Pai amado, Deus eterno e Todo-Poderoso. Baraquiel, faço esta oração com a intenção de que você possa abrir o meu coração para que eu possa estar propenso a receber a boa sorte que eu mereço. Quero convidar tudo o que é de Deus para que entre em minha vida e por isso eu busco a sua ajuda. Por favor, me guie e me conduza a um caminho para que eu possa permanecer positivo e atrair toda a positividade que eu preciso como um ímã que atrai metais. Quero cumprir os meus desejos e olho para você em busca de ajuda. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa recompensa de Deus. Entregue-me o que eu mereço, o que foi preparado para mim sobre as ordens divinas e que se move pela força do Espírito Santo. Gamaliel, precioso doador de presentes, Faço-lhe esta oração para pedir ajuda para cumprir os meus desejos. Tu tens o poder de realizar milagres e realizar os meus sonhos. Eu confio em Ti para que possas fazer isso acontecer. Eu estou totalmente aberto e falo através da sinceridade, colocando minhas intenções e desejos à sua frente. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que busca a Deus. Me apresente o caminho para estreitar ainda mais a minha relação com Deus, para que a minha vida seja abençoada e tocada por tudo aquilo que vem de Deus e que é bom. Querido Gamaliel, eu abro o meu coração e rogo que me ajude a curar e reconhecer que eu sou digno e merecedor de receber os dons de abundância de Deus em minha vida. Ajude-me a lembrar que há mais do que o suficiente e que é meu direito divino experimentar a abundância de todas as maneiras, amor, alegria, felicidade, saúde, riqueza e realizações. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cubra nesta noite de sono, que cubra a minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com a vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Livrai-me de pessoas negativas, espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção em meu lar, na minha família. Guardai o meu trabalho, meus negócios, meu dinheiro e todos os meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, eu peço que os vossos raios curativos desçam sobre mim, me concedendo saúde e cura. Guardai os meus corpos físicos, mentais e espirituais, livrando-me de todas as doenças. Expandie a vossa beleza curativa na minha casa, nos meus familiares, no trabalho que eu executo e também com as pessoas com quem eu convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar os conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas, fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo sempre palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance dos meus objetivos, da felicidade que eu mereço. Eu durmo e manifesto uma vida renovada, cheia de amor, de saúde e prosperidade. A minha vida está nas mãos de Deus e bem cuidada pelos oito arcanjos. Tudo é maravilhoso a partir de agora, porque é meu merecimento ser feliz. Eu abro as portas do meu coração e eu deixo o amor divino entrar. Que assim seja feito, por toda a eternidade, agora e sempre. amém. Como filho de Deus, é meu direito divino receber abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sei que Deus e os anjos querem que eu seja próspero. Nesta noite, eu mergulho num sono profundo, saudável, amoroso e enriquecedor sob a proteção dos oito arcanjos de Deus. São Miguel, Rafael, Gabriel, Gadiel, Patiel, Barakiel, Gamaliel e Chamuel. Venham até mim, os oito arcanjos poderosos, e coloquem em minha vida, abundância, felicidade e prosperidade. Eu sei que a partir deste momento, a nossa conexão começa a ser criada e durante toda a noite, a minha casa será visitada pelas expressões de Deus aqui na Terra. Eu sei que vocês me escutam quando eu chamo. Ajudem-me a encontrar soluções para os problemas da minha vida e, se for do agrado de Deus, que o que eu pedi seja concedido. Eu sei que eu mereço e eu sei que minhas orações são genuínas e cheias de amor. Eu decido a partir de hoje experimentar felicidade e abundância de forma transbordante em cada pedacinho da minha vida. Eu peço a intercessão dos oito arcanjos para viver uma vida abundante na minha família, nos meus relacionamentos com as pessoas, no meu trabalho e na minha vida financeira. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gadiel. O arcanjo cujo nome significa Deus é minha riqueza, traz para minha vida riqueza de paz, de amor, de união, de esperança e de saúde. Gadiel, eu preciso de sua ajuda na minha vida agora. Eu quero a obstrução inconsciente ou consciente do meu cérebro, por favor, liberte-me para que eu possa obter a máxima abundância e prosperidade da minha vida. Preciso da sua ajuda, pois sou digno de merecer o melhor da vida. Esclareça-me e mostre-me o caminho que leva à abundância e à prosperidade, para que eu saiba por onde seguir. Não quero me desviar, por favor, me ajude. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Patiel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que abre. Abre neste momento todos os meus caminhos e os da minha família, para que sejamos um receptáculo de amor de Deus e felicidade absoluta. Patiel, meus desejos são entregues a você por esta oração durante a minha noite de sono. Eu sei que tu tens o poder de manifestar felicidade, abundância e prosperidade, abrindo todos os meus caminhos. Peço-lhe que me ajude e me guie a abrir a minha fortuna de uma maneira que tudo possa fluir facilmente para a minha realidade, especialmente abundância e prosperidade. Confio em ti fazendo esta oração e sei que o meu pedido será correspondido. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Barakiel, o arcanjo cujo nome significa benção de Deus. Derrama em minha casa uma chuva de bênçãos infinitas, da misericórdia do meu Pai amado, Deus eterno e todo poderoso. Barakiel, faço esta oração com a intenção de que você possa abrir o meu coração para que eu possa estar propenso a receber a boa sorte que eu mereço. Quero convidar tudo o que é de Deus para que entre em minha vida e por isso eu busco a sua ajuda. Por favor, me guie e me conduza a um caminho para que eu possa permanecer positivo e atrair toda a positividade que eu preciso como um ímã que atrai metais. Quero cumprir os meus desejos e olho para você em busca de ajuda. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa recompensa de Deus. Entregue-me o que eu mereço, o que foi preparado para mim sobre as ordens divinas e que se move pela força do Espírito Santo. Gamaliel, precioso doador de presentes, faço-lhe esta oração para pedir ajuda para cumprir os meus desejos. Tu tens o poder de realizar milagres e realizar os meus sonhos. Eu confio em Ti para que possas fazer isso acontecer. Eu estou totalmente aberto e falo através da sinceridade, colocando minhas intenções e desejos à sua frente. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Shamuel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que busca a Deus. Me apresente o caminho para estreitar ainda mais a minha relação com Deus, para que a minha vida seja abençoada e tocada por tudo aquilo que vem de Deus e que é bom. Querido Shamuel, eu abro o meu coração e rogo que me ajude a curar e reconhecer que eu sou digno e merecedor de receber os dons de abundância de Deus em minha vida. Ajude-me a lembrar que há mais do que o suficiente e que é meu direito divino experimentar a abundância de todas as maneiras amor, alegria, felicidade, saúde, riqueza e realizações. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cubra nesta noite de sono, que cubra minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com a vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção em meu lar, na minha família. Guardai o meu trabalho, meus benefícios, meu dinheiro e todos os meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, eu peço que os vossos raios curativos desçam sobre mim, me concedendo saúde e cura. Guardai os meus corpos físicos, mentais e espirituais, livrando-me de todas as doenças. Expandi a vossa beleza curativa na minha casa, nos meus familiares, no trabalho que eu executo e também com as pessoas com quem eu convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar os conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas, fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo sempre palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance dos meus objetivos, da felicidade que eu mereço. Eu durmo e manifesto uma vida renovada, cheia de amor, de saúde e prosperidade. A minha vida está nas mãos de Deus e bem cuidada pelos oito arcanjos. Tudo é maravilhoso a partir de agora, porque é meu merecimento ser feliz. Eu abro as portas do meu coração e eu deixo o amor divino entrar. Que assim seja feito por toda a eternidade, agora e sempre. Amém. Como filho de Deus, é meu direito divino receber abundância em todas as áreas da minha vida. Eu sei que Deus e os anjos querem que eu seja próspero. Nesta noite, eu mergulho num sono profundo, saudável, amoroso e enriquecedor sob a proteção dos oito arcanjos de Deus. São Miguel, Rafael, Gabriel, Gadiel, Patiel, Baraquiel, Gamaliel e Chamuel. Venham até mim, os oito arcanjos poderosos, e coloquem em minha vida, abundância, felicidade e prosperidade. Eu sei que a partir deste momento, a nossa conexão começa a ser criada, e durante toda a noite, a minha casa será visitada pelas expressões de Deus aqui na Terra. Eu sei que vocês me escutam quando eu chamo. Ajudem-me a encontrar soluções para os problemas da minha vida, e se for do agrado de Deus, que o que eu pedi seja concedido. Eu sei que eu mereço, e eu sei que minhas orações são genuínas e cheias de amor. Eu decido a partir de hoje experimentar felicidade e abundância de forma transbordante em cada pedacinho da minha vida. eu peço a intercessão dos oito arcanjos para viver uma vida abundante na minha família, nos meus relacionamentos com as pessoas, no meu trabalho e na minha vida financeira. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gadiel, o arcanjo cujo nome significa Deus é minha riqueza. Traz para minha vida riqueza de paz, de amor, de união, de esperança e de saúde. Gadiel, eu preciso de sua ajuda na minha vida agora. Eu quero a obstrução inconsciente ou consciente do meu cérebro, por favor, liberte-me para que eu possa obter a máxima abundância e prosperidade da minha vida. preciso da sua ajuda, pois sou digno de merecer o melhor da vida. Esclareça-me e mostre-me o caminho que leva à abundância e à prosperidade, para que eu saiba por onde seguir. Não quero me desviar, por favor, me ajude. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Patiel, ó arcanjo cujo nome significa aquele que abre. Abre neste momento todos os meus caminhos e os da minha família, para que sejamos um receptáculo de amor de Deus e felicidade absoluta. Patiel, meus desejos são entregues a você por esta oração durante a minha noite de sono. Eu sei que tu tens o poder de manifestar felicidade, abundância e prosperidade, abrindo todos os meus caminhos. Peço-lhe que me ajude e me guie a abrir a minha fortuna de uma maneira que tudo possa fluir facilmente para minha realidade, especialmente abundância e prosperidade. Confio em ti, fazendo esta oração e sei que o meu pedido será correspondido. eu invoco neste momento a presença do arcanjo Baraquiel, o arcanjo cujo nome significa benção de Deus. Derrama em minha casa uma chuva de bençãos infinitas, da misericórdia do meu Pai amado, Deus eterno e todo poderoso. Baraquiel, faço esta oração com a intenção de que você possa abrir o meu coração para que eu possa estar propenso a receber a boa sorte que eu mereço. Quero convidar tudo o que é de Deus para que entre em minha vida e por isso eu busco a sua ajuda. Por favor, me guie e me conduza a um caminho para que eu possa permanecer positivo e atrair toda a positividade que eu preciso como um imã que atrai desejos e olho para você em busca de ajuda. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Gamaliel, ó arcanjo cujo nome significa recompensa de Deus. Entregue-me o que eu mereço, o que foi preparado para mim sobre as ordens divinas e que se move pela força do Espírito Santo. Gamaliel, precioso doador de presentes. Faço-lhe esta oração para pedir ajuda para cumprir os meus desejos. Tu tens o poder de realizar milagres e realizar os meus sonhos. Eu confio em ti para que possas fazer isso acontecer. Eu estou totalmente aberto e falo através da sinceridade, colocando minhas intenções e desejos à sua frente. Eu invoco neste momento a presença do arcanjo Chamuel, o arcanjo cujo nome significa aquele que busca a Deus. Me apresente o caminho para estreitar ainda mais a minha relação com Deus, para que a minha vida seja abençoada e tocada por tudo aquilo que vem de Deus e que é bom. Querido Chamuel, eu abro o meu coração e rogo que me ajude a curar e reconhecer que eu sou digno e merecedor de receber os dons de abundância de Deus em minha vida. Ajude-me a lembrar que há mais do que o suficiente e que é meu direito divino experimentar a abundância de todas as maneiras amor, alegria, felicidade, saúde, riqueza e realizações. Queridos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cubra nesta noite de sono, que cubra minha família, os meus amigos, os meus bens e toda a humanidade. Arcanjo Miguel, príncipe, guardião e guerreiro, defendei-me e protegei-me com a vossa espada, não permiti que nenhum mal me atinja, livrai-me de pessoas negativas, espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção em meu lar, na minha família, guardai o meu trabalho, meus negócios, meu dinheiro e todos os meus bens, trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, eu peço que os vossos raios curativos desçam sobre mim, me concedendo saúde e cura. Guardai os meus corpos físicos, mentais e espirituais, livrando-me de todas as doenças. Expandie a vossa beleza curativa na minha casa, nos meus familiares, no trabalho que eu executo e também com as pessoas com quem eu convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajudai-me a superar os conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser para que eu possa refletir a vossa luz. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da Anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas, fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo sempre palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance dos meus objetivos, da felicidade que eu mereço. Eu durmo e manifesto uma vida renovada, cheia de amor, de saúde e prosperidade. A minha vida está nas mãos de Deus e bem cuidada pelos oito arcanjos. Tudo é maravilhoso a partir de agora, porque é meu merecimento ser feliz. Eu abro as portas do meu coração e eu deixo o amor divino entrar. Que assim seja feito por toda a eternidade, agora e sempre. Amém.